MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Ele passou a dar palestras, relatando a sua odisseia e que ele tinha aprendido também durante o seu estado de prisão. Num certo dia, num restaurante, ele foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Blanc? Você era aquele piloto no Vietnã? Eu lembro que você foi derrubado, não é mesmo? Ele disse, sim, mas como você sabe? E respondeu aquele senhor, nossa, eu sempre o admirei e sabe, eu era quem dobrava os seus paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? E Plamb quase se afogou com a surpresa de ver aquele senhor. Com muita gratidão respondeu então, claro que funcionou, meu amigo. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Ao ficar sozinho naquela noite, Plamb não conseguia dormir, pensando e perguntando-se. Quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca disse para ele nem sequer um bom dia. Agora me lembro, eu era um piloto muito arrogante e ele um simples marinheiro. Mas ele cuidava das coisas para mim e eu nem percebia. Pensou também nas horas em que o marinheiro passou humildemente de barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas para todos os seus companheiros, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora Plamb inicia suas palestras perguntando sempre à plateia assim, quem dobrou o seu paraquedas hoje, hein? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante todo o dia na nossa vida. Um físico, outro paraquedas emocional, um mental e até espiritual. Às vezes os desafios que a vida nos apresenta diariamente perdemos de vista o que é verdadeiramente importante e as pessoas que nos salvam, melhor, no momento oportuno que nós precisamos, sem que lhes tenhamos sequer pedido por isso, a gente acaba deixando de lado. Não damos valor às pessoas que estão ali para auxiliar a gente. Deixamos de saudar, de agradecer, de felicitar alguém ou ainda simplesmente de dizer algo amável. Hoje, essa semana, este ano, cada dia que passa, procure se dar conta de que quem prepara o teu paraquedas merece todo o carinho e atenção. Agradeça as pessoas que estão convivendo com você, trabalhando com você, transformando a sua vida, ajudando você a transformar a sua vida. Todos precisamos uns dos outros, por isso mostre sempre a sua gratidão. As pessoas ao teu redor notarão esse gesto e vão retribuir preparando o teu paraquedas, com certeza, com muito afeto, com o mesmo afeto que você passar. Às vezes, as coisas mais importantes da vida dependem apenas das ações simples. Um telefonema, um sorriso, um agradecimento, um gosto de você, um parabéns ou simplesmente você é 10. Obrigado por existir. Um abraço. O respeito com quem você está ali, ó, todos os dias convivendo, sempre por perto. E a gente, muitas vezes, nem dá valor. Mas sabemos que, sem eles, a nossa parte não sairá muito bem feita. Somos todos irmãos. É isso que eu quero deixar bem claro hoje aqui. Voar é preciso. Mas amizade e carinho, com essa amizade, é necessária, como ela é necessária na vida da gente, saber admirar as pessoas que estão ao nosso redor. Pois é, aquele senhor que abastece o seu carro, sem ele, o que você faria? Conseguiria abastecer sozinho? Ou, de repente, o jardineiro que limpou o seu jardim deixou tão lindo? Valorize as pessoas, viu? Quem dobrou o seu paraquedas hoje, hein? 8 horas e 10 minutos agora. Bom dia pra você.